Peraí, deixa eu adicionar aqui a câmera, vai lá. Vamos lá. Estamos aqui com o Betega, o vagabundo do MVL. Tá aqui, vem aqui fora, vem cá. Vem cá, vem aqui fora. Junto com o Mamãe Caguei. Junto com o Mamãe Caguei. Tá aqui, deputado Cassado. Deputado Cassado de São Paulo, porque foi fazer turismo sexual. Foi nausar as ucranianas. Diga a mão de mim, chega perto de mim. Tá aqui, vagabundo, safado, veio lá de São Paulo com uma córdia junto com o Renan. Que tem empresa fantasma denunciada por lavar dinheiro do MVL. Tá aqui em Londrina. Tá aqui em Londrina. Fala aqui das empresas. Peraí, Mamãe Caguei. Em movimento da aposta livre. Tá aqui o Renan. Seu parente é deputado estadual. Seu parente é deputado estadual, o Artagão Júnior. Artagão Júnior. Parente aqui, deputado estadual. Investiga o Artagão Júnior. Eu vou investigar. Investiga lá. Opa, opa. O Renan, o Renan, o Renan, o Júnior gastou 220 mil reais. Olha lá. 220 mil mil milhares. Gastou de aluguel de carro. Parente desse vagabundo. Tá aqui. É o Renan, o Renan de mim. Se herrar o povo vai comer. É. Tá aqui ó. Gastou 220 mil reais. 220 mil de aluguel de carro. 60 mil. 60 mil. Com empresa de pesquisa, Mamãe Caguei. Ô Mamãe Caguei. Ô Mamãe Caguei. Que que é isso? Aqui, vagabundo Aqui, aqui Aqui, meu Aqui, meu, eu falei, vem cá Você vem de São Paulo Você melhor se levar Tapa na cara, rapaz Vai estuprar a ucraniana Vai estuprar a ucraniana Vagabundo Tá aqui, estuprador Vem, vagabundo Cansado, chama a polícia Eles estão aqui Deixou a polícia Tá na cara dele Vagabundo Veio de São Paulo Aqui, estuprador Aqui, ucraniana Foi lá, aquele vagabundo Daquele coitado, passaram a pergunta